Precioso e eterno Deus, que dom maravilhoso é o dom da vida, poder ao Deus levantar pela manhã e saber que temos vida dentro de nós, para lutar pela conquista da vida eterna, querido Deus e Pai, nesta noite, nesta tarde, quando estamos reunidos em sua presença, queremos dedicar a vida que está em nós, em adoração a Ti, por tudo que é em nossas vidas, abençoe teu povo, aqueles que entraram por essas portas, um tanto cambaleando pela luta, mas que eles possam lembrar que eles têm vida, e se têm vida, eles têm tudo, que o Senhor possa reanimar, fortalecer o cansado, como diz a tua palavra, que as águias renovam suas forças, querido Deus, esperamos por um momento especial, já estamos em um momento especial, porque estamos sobre a tua presença, mas precisamos agora receber o pão, o pão que alimenta nossas vidas, o pão que nos faz forte, Deus toma o controle de cada um de nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus, abençoe através desta nação e do mundo, todos que estão conectados através da internet, e recebam a unção do teu Espírito, e aqueles que estão congregados, ó Deus, também, em outros lugares, que a tua presença desça sobre eles, e unja o pregador, e que haja um momento de bênção neste dia, em nome de Jesus. Deus, quando ali, ó Deus, no Amazonas também, nosso pastor está naquele trabalho, e hoje encerrando aquela série de reuniões, que seja coroado pela presença sobrenatural, pela vida maravilhosa do Senhor no coração de cada um, que o Senhor os guarde, a entrada e a saída, em nome de Jesus Cristo lhe pedimos, amém. Vamos então abrir nossas Bíblias, em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, é uma escritura bem longa, depois nós vamos ler primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 2, mas primeiro, Lucas 1, do 26 ao 38. Todos encontraram Lucas capítulo 1, versículo 26. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós vamos tomar como base para a nossa mensagem, nesta noite, essa última frase. E o anjo ausentou-se dela. Vamos falar todos juntos? E o anjo ausentou-se dela. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, do 1 ao 2. No decorrer da pregação, vocês vão ver que vai ligar com essa frase que nós acabamos de repetir. E o anjo ausentou-se dela. 1 Coríntios 15, do 1 ao 2. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Anunciado, se não é que creste em vão. Senhor nosso Deus, esta é a tua palavra. E rogamos que o teu Espírito Santo vivifique em nossos corações. No nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podês assentar, irmãos? Nosso tema, nesta noite, é mantendo a atmosfera. Retendo a atmosfera em nossos corações, em nossas vidas. A verdadeira capacidade, irmãos, ela não é medida pela força em si, mas pela resistência. Alguém pode ter força para erguer um saco de cimento, por exemplo, de 50 quilos, e erguer sobre sua cabeça. Mas o que mede a capacidade desta pessoa não é a força de erguer, mas a resistência em manter aquilo por um determinado tempo erguido. E é o que Paulo disse, se reter-se, manter-se, em outras palavras, na promessa, na palavra. Porque muitas vezes nós observamos pessoas que têm força para fazer algo de imediato, mas não têm resistência para manter aquilo por um determinado tempo. E aí é onde está o grande problema, aí é onde está a razão das pessoas não chegarem a alcançar uma vitória plena. Porque elas dizem, eu tenho força, eu vou à igreja, e eu entro no Espírito, e eu canto, e eu posso realmente fazer algo. Mas eu quero ver a capacidade de manter isso após aquele culto. de manter aquela atmosfera após aquela reunião de adoração, por exemplo, aonde Deus veio e te abençoou, e veio e trouxe uma atmosfera que você realmente sentiu o céu junto de ti. E quando você sente aquilo, você realmente diz, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Mas, reter isso é o que vai te dar a vitória plena. É o que te vai levar realmente ao nível de arrebatamento. É quando você consegue, irmãos, além de erguer aquele fardo que é necessário, você consegue mantê-lo. Você tem resistência. E essa resistência é alcançada pelo esforço. É alcançada pela capacidade de buscar de Deus e de exercitar a fé. Você vê, esses lutadores, tem muitos deles muito afoito. E quando inicia, se você olhar, você diz, bem, esse vai vencer. Mas ele consegue ter uma boa arrancada. Mas ele não tem resistência para manter aquilo. E o adversário sabe, meu inimigo, meu adversário, tem golpes, tem agilidade, mas tem pouca resistência. O que ele vai fazer? Vai levar a luta para se estender por um tempo para a vitória mais prolongada. Então, é tudo uma questão de tática. E o diabo sabe também. O profeta diz que o diabo nos estuda. Ou você pensa que não? Ele estuda as suas capacidades, onde está a sua força e onde está a sua fragilidade. Então, é necessário nós adquirirmos resistência. Porque é pela resistência que você cansa o adversário. É pela resistência que você vai conseguir realmente nocautear o adversário. Então, se permaneceres, se mantiveres, a palavra te promessa, é ali onde você alcança o tão esperado batismo com o Espírito Santo, a tão esperada mudança de natureza, é nesse espaço de resistência, de permanência, dentro da atmosfera, recebida no culto que você vem ao domingo. De repente, você vem para buscar o Espírito Santo e a presença de Deus desce sobre você. E o Espírito Santo te é alcançado lá pela sexta-feira, quem sabe, ou no próximo domingo, ou dali mais alguns 20, 30 dias, ou mais. Mas você manteve o quê? Resistência. Você manteve retendo a atmosfera recebida. até que aquilo alcança o âmago da sua alma e você nunca mais será a mesma pessoa. O problema é que nós temos preguiça de manter. Nós queremos as coisas agora, ou então não queremos. Nós queremos as coisas de imediato, ou então não nos serve. E a Bíblia diz que muitos têm Deus por tardio. Mas a Bíblia diz não é ele, não é tardio, ele é longânimo. Se ele nos desse, disse o profeta, as coisas, na hora em que pedimos, ele nos faria as pessoas mais impacientes da terra. Por isso, ele não te dá. Ele quer te dar, mas ele, quando você vai pegar, parece que ele puxa assim. Parece que está brincando contigo. Ele está provando a tua resistência. Ele está provando a tua paciência. Ele quer realmente te dar aquilo quando você alcançar um nível que você possa receber e honrar aquilo que Deus vai te dar. E glorificar a Deus com aquilo que você vai receber. Amém? Então, primeiro Pedro, quero ler também, versículo, capítulo 5, os irmãos só ouçam, porque nós vamos procurar ser rápido, não vai dar tempo de você procurar na sua Bíblia. Primeiro Pedro 5, versículo 6, ao 9, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ao tempo de Deus, não ao meu tempo, a minha vontade, mas humilhai-vos, mantém, se mantenha debaixo da potente mão de Deus, mantenha a atmosfera sobre você, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, ele te exalte. amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual, resistir, firmes na fé, olha a resistência, resistir, a capacidade comprovada, pela condição de resistência, de manter aquele pico, até o adversário ser exterminado por completo. Amém? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, se cumprem, entre os vossos irmãos, no mundo. Quer dizer, a mesma aflição que você passa, a mesma luta que você enfrenta, todos os irmãos, ao redor do mundo, eles também, eles passam, eles enfrentam, e eles adquirem a vitória, se eles mantêm, a presença de Deus, sobre suas vidas. Então a vitória, irmãos, ela está baseada, na capacidade de manter. Podemos olhar, como exemplo, aqui um Jacó. Muitas vezes, ele teve condições, de erguer o fardo, mas não, ele não mantinha, ele não tinha resistência, de manter aquilo, por um tempo determinado, até vencer. Ele pode deitar, ter uma experiência, maravilhosa, onde ele viu anjos, descendo do céu, mas ele não teve capacidade, para manter, aquela atmosfera, durante a sua caminhada, durante a sua viagem. Ele levantou-se dali, emocionado, deu um nome, para aquele lugar, chamou aquele lugar, de casa de Deus, mas saiu dali, e logo, passou a fazer, suas trapaças, outra vez, suas mentiras, seus enganos, voltou, outra vez, a sua vida, outrora. Não, reteve, não houve resistência, para manter, a atmosfera, da casa de Deus. A atmosfera, dos anjos, que desciam, e subiam. Se ele mantivesse aquilo, ele, em algum, prazo, não muito longo, ele teria, uma mudança, total, na sua vida. vida. Mas, ele, era muito abençoado, por Deus. Ele tinha, força, para erguer, para, fazer acontecer, as coisas, mas não tinha resistência, para manter aquilo, na sua vida. E, ele teve, que chegar a um dia, de buscar, essa resistência. E, foi quando, infelizmente, foi quando, ele viu a vida dele, em jogo, e a vida da sua família, e de todos, os seus queridos. não sei, porque, que tem que se der, essa maneira, mas, muitos de nós, deixamos chegar, a um período, de dor, de problemas, para, realmente, você aí, entrar em Deus, e buscar, e buscar, até alcançar. Se fosse, em dias passados, Jacó, ido ao Vale Bijabó, tido um bom momento, de oração, teria tido força, para alcançar, uma grande bênção, ver o anjo do Senhor, e voltaria para casa, o velho Jacó. Mas, naquela noite, as coisas mudaram. Naquela noite, ele adquiriu capacidade, para resistir, para manter, a presença de Deus, nele, até, uma vitória completa. Meu Deus, eu espero que isso, possa abençoar, nossas vidas. Que não seja, somente mais um culto, mas que você, possa olhar e dizer, é isso aí, onde está o meu problema. Eu alcanço a vitória, eu alcanço as bênçãos, mas não mantenho a atmosfera, durante a semana, durante o mês, e logo, tudo se desvanece. Eu tenho que começar tudo de novo. Mas Jacó entrou ali, e foi buscando, e foi buscando, e como, como ele era uma pessoa, uma pessoa, realmente, é, com capacidades invejáveis, capacidades de, de entrar, e logo receber, ou vamos dizer, se fosse como nós hoje, falar em língua, saltar, ele era uma pessoa, de facilidade, para entrar na presença de Deus. Mas, muito difícil, para ele, era manter aquela presença. Os irmãos, estão entendendo? Ele entrava, a orar, e logo, a presença de Deus, vinha na vida dele. É o que acontece, com muitas pessoas. Elas têm essa condição, elas vêm ao culto, e elas abrem o seu coração, e logo elas estão chorando, e logo elas estão glorificando, e alguns logo estão, até mesmo, falando em línguas. Mas, tem uma dificuldade imensa, de manter aquela atmosfera. E aí, então, sai ali fora, e a benção que recebeu pelos ouvidos, se perde pela língua, se perde por conversas, vãs, e tudo se desvanece, e logo tem que estar, outra vez, correndo, para buscar algo, porque já está, definhando outra vez. Mas Jacó, dessa vez, ele, exercitou. E ele agarrou o anjo, e olha irmãos, que aquela noite, não foi curta para ele. A noite toda, ele se arrastando, de um lado para o outro, quebrando Taquara, vamos dizer, quebrando, não sei o que tinha de arbusto ali, não era região de Taquara, não era deserto, mas quebrando o que tinha por ali. E aquele anjo, puxava para um lado, e ele ia para o outro. E foi, e foi, e foi, aí a alva começou a despontar, e o anjo disse, me solta, pois a alva já desponta. Ele disse, eu não te deixarei, sem que de tudo, não me abençoares. quer dizer, agora Senhor, eu entendo, eu preciso ter resistência, essa atmosfera que eu recebi, no início da minha oração, no início da noite, eu lutei, para manter ela, até o raiar do dia, e se o Senhor não me abençoar, eu vou manter ela, durante esse dia, e vamos ficar aqui, até não sei quando, mas o Senhor vai me dar a vitória, porque eu não te deixarei. quando há esse tipo de convicção, você é abençoado por Deus. Aí o anjo olhou para ele e disse, qual é o seu nome? Jacó, trapaceiro, enganador, usurpador, e quando ele disse as suas qualidades, aí então o anjo disse, então de hoje em diante, tu não serás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe, lutaste com Deus, e o venceste. Podemos vencer a Deus? Sim, na condição de receber a bênção, é isso que ele quer dizer, não vencer, derrotar a Deus, mas realmente, conquistar a Deus, para nos dar a vitória. Tu serás Israel, um príncipe, porque lutou, porque teve resistência, e manteve a minha presença, e eu realmente vi, que você queria. É isso igreja, que nós precisamos, porque estamos com algo, repleto de cultos, de bênçãos extraordinárias, mas eu quero ver os resultados, nas nossas vidas, quero ver aquilo, que permanece até o rapto, eu quero ver aquilo, que te faz ser humilde, eu quero ver aquilo, que te faz virar o rosto, para as coisas erradas, é isso que nós precisamos, algo que entre na alma, e isso irmãos, depende de uma resistência, manter a presença, manter a atmosfera, em nossos corações. então vejam vocês, Maria, que coisa maravilhosa, a experiência que ela teve, mas, lembre que o anjo, apareceu para ela, e diz a Bíblia, e o anjo, depois dessas coisas, se ausentou, se ausentou, fisicamente, quer dizer, o culto, houve um amém, aonde o pastor diz, Deus vos abençoe, estamos despedidos, e até, o próximo culto, mas, Maria, reteve, a atmosfera do anjo, dali para frente, a Bíblia não relata, ela vendo mais fisicamente, conversando com o anjo, mas, ela reteve a presença, ela reteve aquela atmosfera, todos os dias da sua vida, e ali foi o resultado, da sua vitória, no parágrafo 10, até o parágrafo 15, da mensagem, a crença de Maria, eu vou ler, alguns parágrafos aqui, veja só, e como era de costume, veja, o profeta disse, que ela foi ao culto, começou tudo com o culto, começou tudo com o culto, como tivemos, um culto de louvor, um culto de adoração, um culto da presença de Deus, e Maria foi ao culto com José, e ouviu o sermão, e adorou a Deus, e então, vamos aqui, e então, como de costume, depois que o culto houvesse terminado, ora, alguma das vezes, ela ia para, ele, ele ia, José, para a casa com ela, eles eram noivos, então terminou o culto, e ele foi para a casa dela, pois a casa dela, era logo do outro lado da colina, onde José, o carpinteiro, estava construindo uma casinha especial, vocês sabem, era necessário, ter um especial, e pequeno toque, para fazê-la, porque ele queria, para onde, porque ela seria, para onde ele traria, sua pequena noiva, as portas tinham que estar, perfeitamente ajustadas, as janelas tinham que estar, alinhadas, pois ali seria, onde ele passaria, sua vida, com sua pequena esposa, e depois, da refeição do meio dia, vamos acompanhando aqui, talvez eles tivessem, da varanda da frente, e olhavam na direção, daquela casinha, e sonhavam com o tempo, quando eles estariam juntos, vivendo felizes na casa, e como as rosas, estariam ao redor das janelas, e assim por diante, então, após isto, certamente, no domingo à tarde, José disse, esse parece ser um dia estranho, e Maria disse, você sabe, desde que eu ouvi, o rabi dizer, que este grande Deus, nos trouxe aqui, e fez de nós, o que somos, que ele não tem que fazer coisa, por nós, como ele fez no passado, eu tenho pensado, e aí então, ela começou a falar, do que? Do culto, ela saiu do culto, e ela reteve, o culto no coração dela, por mais que ela estava namorando, com José, ela tinha, ali o seu momento, conversando sobre os seus sonhos, sobre a sua futura casa, como o profeta disse, como eles arrumariam sua casinha, mas, ela não se desligou, do culto, José não tinha se desligado, do culto, eles estavam mantendo, havia uma resistência interna, que manteve aquele culto, no coração deles, não terminou, quando o sacerdote, despediu a igreja, aquele culto, continuou, e foi junto com eles, vocês estão entendendo? Vamos aqui, porque é muito bom dizer, que Maria, é a graciada de Deus, mas veja o que levou ela, a ser a graciada de Deus, veja o que levou Deus, confiar nela, então, eles começaram a conversar, sobre o culto, e, aqui no verso, 13, aquilo foi simplesmente, um bom pensamento, e ela, entra na casa e diz, vamos ler algumas coisas, das escrituras, apenas onde, Deus nos guiar, e ela pegou o pergaminho, de Isaías, e ela começou a ler, poderíamos dizer, algo como Isaías 9, 6, porque o menino, nos nasceu, um filho se nos deu, e ela, olha acima, com seus amáveis, e meigos olhos, e diz ao seu futuro marido, José, de quem você acha, que o profeta, estava falando, estão captando aqui irmãos, a capacidade, de reter a benção, reter o culto, já era domingo, o profeta diz, e o culto deles, era no sábado, e ela ainda retinha, o assunto comentado, pelo sacerdote, e aí, ela pegou, e José disse, Maria, eu creio que ele, estava falando, do Messias que viria, e é por causa disto, que nós mantemos, a corrente de sangue limpa, e não nos misturamos, com outras nações, porque algum dia, Deus irá enviar, o Messias entre nós, e ela estava pensando, naquilo, enquanto ia pela estrada, agora, já mudou de capítulo aqui, o José, já foi para a casa dele, quem sabe, já era uma segunda-feira, não sei, e ela estava andando, pelo caminho, pela estrada, bem cedo, enquanto o sol, estava se levantando, e ela estava subindo, até o poço público, para apanhar, o seu suprimento, diário de água, normalmente, as mulheres vinham, um pouco mais tarde, para apanhar água, mas Maria, de alguma forma, foi guiada, para ir cedo, aquela manhã, e quando ela caminhava, por ali, pensando, naquelas coisas, ela sentiu algo estranho, ao seu redor, amém? Onde foi a bênção de Maria? Foi no culto? Ou foi reter a atmosfera? Ou foi manter aquele culto, por um espaço de tempo? Vamos examinar nossas vidas, irmãos? Será que não viemos à igreja, e queremos a coisa na hora, e não temos capacidade, de reter, o peso erguido, a atmosfera de Deus? Então, enquanto ela caminhava, por ali, pensando naquelas coisas, ela sentiu algo estranho, ao redor dela, e vocês sabem, é normalmente, quando estamos pensando, acerca de Deus, e mantendo, nossas mentes, em Deus, olha a capacidade, de resistência, mantendo, nossas mentes, em Deus, que Deus, se aproxima, de nós, eu penso, que este, é um dos, grandes problemas, com as pessoas, deste dia, qual é o problema, irmão Brana? nós, temos muitas outras coisas, em nossa mente, até mesmo, quando viemos, a um culto de cura, nos colocamos, a pensar, bem, eu não consegui, um cartão de oração, esta noite, ou talvez, eu não receberei oração, nós nunca, seremos capazes, de alcançar, muita coisa, enquanto, mantivermos, esses tipos, de pensamentos, e enquanto, ela estava, pensando naquilo, ela levantou, seus olhos, e pensou, que tinha visto, uma luz, se mover, e a pequenina, virgem, talvez, amildou, seus amáveis, olhos, angelicais, e ela olhou ao redor, e, bem, talvez tenha sido o sol, que refletiu, fracamente, em alguma coisa, e ela vai, vira a esquina, começando a subir, para o poço público, e ela inclina, sua cabecinha novamente, e puxa, seu chalézinho, ao redor, dos seus ombros, e ela seguiu adiante, em seu caminho, pensando em, o que significa, Isaías 9, 6, amém, ela estava pensando, o menino, se nos deu, o que é isso, o que significa, que menino é esse, um maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e ela perguntou, José, o que o senhor acha, o que você acha, que se refere a essa escritura, ele disse, bem Maria, eu creio, que é sobre o Messias, que virá, e ele disse, tu sabe, que nossos pais, tem se mantido, e não tem, se é perdido, a linhagem sanguína, porque Deus, trará, através de nós, o libertador, e ela, reteve aquilo, e ela agora, caminharia, retendo aquela benção, aquela atmosfera, até, até, que aquilo, se cumprisse, em sua vida, quando Deus, coloca algo, no coração, de uma pessoa, ele está pronto, para fazer algo, e é por esta razão, que ele está pronto, a dar ao templo, Ângelus, um derramamento, do Espírito, porque isto, está no coração, de vocês, podemos dizer também, que esta é a razão, que Deus, dará um derramamento, do Espírito Santo, a esta congregação, que chapecou, porque isto, está, em nossos corações, mas, depende, da capacidade, de reter isso, manter, essa atmosfera, em nossos corações, Aleluias, e enquanto, ela pensava, nessas coisas, após, um momento, ela levantou, sua cabeça, novamente, e ela teve, um sentimento, realmente estranho, eu simplesmente, amo, sentir a presença, do Espírito Santo, ele simplesmente, dá aquela, bendita, segurança, você não tem, que vê-lo, sempre, e ele está ali, de qualquer forma, amém, não precisa, você enxergar ele, a todo instante, ele está ali, disse o profeta, de qualquer forma, e enquanto, ela seguia, e enquanto, levantou, sua cabeça, novamente, e ali, estava, aquela grande luz, diante dela, talvez, a mesma coluna, de fogo, que guiou, os filhos de Israel, saindo, daquela luz, veio, o grande, arcanjo Gabriel, e ele disse, salve Maria, que significa, pare, bem-aventurada, és tu, entre as mulheres, agora, disse o profeta, aqui, é duro dizer, que outras mulheres, foram ao poço, naquela manhã, pensando, talvez, acerca da limpeza, que iam ter que fazer, ou alguma tarefa, ou alguma atividade, social, na igreja, da qual, elas teriam, que tomar conta, muitas mulheres, foram, aquele dia, buscar, mulheres, virgens, que estavam, no mesmo culto, que Maria estava, mas, que não estavam, retendo a atmosfera, que não estavam, meditando no culto, que não, não chegou em casa, e não foi pegar, pergaminho, para ler, mas Maria, foi, foi dar o que, ampliar, o que ela tinha ouvido, ela queria saber mais, ela estava, dialogando com José, e agora, ela estava, indo para o poço, e ela estava, meditando, o que é Isaías 9, 6, o que será, esse menino, que descerá, quem será ele, como isso será, mas Maria, estava pensando, nas escrituras, não foram, Cleófas, e seu amigo, na primeira manhã, da páscoa, enquanto, eles estavam pensando, nas escrituras, quando Jesus, lhes apareceu, e quando, ela viu, aquele grande anjo, aquilo, estarreceu, a pequena virgem, e ela parou, e ela se aproximou, e ele se aproximou dela, e a assaltou, e ele lhe deu, uma mensagem, aquela foi uma mensagem, difícil, para aquela criança, crer, pois ela, não era nada mais, do que uma, uma menina, e ele deu algo, para ela crer, que era, mais surpreendente, do que qualquer coisa, que ele pudesse dar, a qualquer um, e como lemos aqui, depois de ele dar, essa mensagem, para ela, o anjo, ausentou-se dela, mas não tem problema, Maria tinha, por capacidade, manter, e reter a atmosfera, e assim como, ela reteve, a atmosfera do culto, o qual levou, a presença do anjo, vira ela, agora ela iria, manter a atmosfera, do anjo, até que o menino, viesse, ela teria, momentos difíceis, agora na caminhada, ela teria, perseguições, ela seria chamada, de tudo que é, tipo de coisa, mas, tanto que aquela atmosfera, estivesse com ela, tudo estaria bem, você sai daqui, e vai para o seu trabalho, você vai enfrentar, muitos tipos de atmosfera, mas não há problema, tanto que você tenha, capacidade de reter a atmosfera, tudo estará bem, tudo estará bem, a vitória será contigo, a bênção será em teu lar, a bênção será em tua família, aleluia, 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 glórias a Deus, agora vamos ao 27, eu quero que vocês, note uma outra coisa, acerca de Maria, vamos aprender com Maria hoje, com o testemunho dela, eu quero que vocês, note uma outra coisa, acerca de Maria, ela não esperou, oh irmãos, isso é tão maravilhoso, ela não esperou, até que houvesse algo positivo, ela não esperou, até que sentisse vida, ou algum sinal físico, de que ela teria o bebê, antes que dissesse, qualquer coisa, a respeito dela, daquilo, ela apenas tomou, a palavra de Deus, era suficiente para ela, e ela começou a regozijar, imediatamente, amém? ela não esperou, está bem anjo, eu vou esperar, quando eu ver que realmente, as coisas mudaram, no meu físico, então eu vou dar testemunho, o profeta diz, imediatamente, ela começou a regozijar, esse é o problema irmãos, nós queremos esperar, ver a coisa mesmo, nós queremos esperar, o resultado visível, para dar o testemunho, leia a mensagem, imagem de Cristo, o que o profeta ensina? ele diz, anota, ele diz, adote o bebê, adote a criança, primeiro, comece a adorar a Deus, e a bênção vem depois, quando ele fala, da moça, quando ela se casa, e ela está tão ansiosa, a ter um filho, e não consegue conceber, quanto mais ansiosa, mais distante, fica, as condições, dela ter o filho, mas o profeta diz, 90% das mulheres, que adotam um filho, a primeira coisa que acontece, é que elas concebem, porquê? porque elas se sentem, aliviadas, e aí o seu organismo, então, consegue, sentir-se livre, para trazer o filho, e o profeta diz, é isso que você tem que fazer, você ouve a palavra, o profeta diz, adote o filho, quer dizer, antes de você conceber, antes de você sentir, aquilo fisicamente, você adota o filho, que filho é esse, que você adota? você diz, senhor obrigado, eu já tenho, muito obrigado, louvado seja o seu nome, engrandecido é o senhor, e quando você começa, a adorar a Deus, por aquilo que ainda não veio, você está, adotando um filho, e o profeta diz, a próxima coisa, que vai acontecer, é você conceber, aquela vitória, Maria fez isso, antes do filho, vir fisicamente, ela já começou, a glorificar a Deus, ela já se sentiu, mãe, daquela criança, antes mesmo, dela perceber, qualquer alteração, eu quero que vocês, notem outra coisa, acerca de Maria, ela não esperou, até que houvesse, algo positivo, ela não esperou, até que sentisse vida, ou algum sinal físico, de que teria aquele bebê, antes que dissesse, qualquer coisa, a respeito daquilo, ela apenas tomou, a palavra de Deus, era o suficiente, para ela, e ela começou, a regozijar, imediatamente, oh, se o templo, Ângelos, podemos dizer, essa noite, oh, se o templo, aqui de Chapecó, a igreja da rua, Cristo Redentor, se vocês, aqui, essa noite, soubessem, que a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, derramar-se aqui, nesta noite, vocês sabem, que a vontade de Deus, enviar um avivamento, nesse tabernáculo, essa noite, Deus dá a promessa, pediram-me, para ficar aqui, por mais uma semana, e eu aceitei, ficar outra semana, por causa disso, antes de sair de casa, 31, vamos ler, nós, poderíamos ver, 500 pessoas, nesta noite, o que seria, então, um bom sinal, de que o avivamento, iria acontecer, nós não precisamos, ter 500 pessoas, no altar, nós apenas, apenas, temos que tomar, a palavra de Deus, acerca disto, e começarmos, a regozijar, estão compreendendo, irmãos? profeta, você quer um avivamento? Não precisa, você ver, as pessoas, já no altar, e sobre a unção, profetas, apenas, comece a glorificar, somente, tome a palavra de Deus, que diz que, isso é, a vontade dele, enviar o Espírito Santo, e comece a glorificar, e dizer, Senhor, obrigado, pelo teu Espírito, obrigado, pelo avivamento, obrigado, por essa bênção, e você verá, o profeta diz, nós, não precisamos, ter 500 pessoas, no altar, nós apenas, temos que tomar, a palavra de Deus, acerca disso, e começarmos, a regozijar, alguma coisa, acontecerá, e que trará a palavra, a vida, enquanto nós, a regamos, com o quê? Com louvores, vamos regar, a palavra de Deus, com louvor, foi o que fizemos, esse final de semana, muita, a palavra de Deus, tem vindo, como semente, está em nosso coração, e foi escolhido, um final de semana, todo, para regar, a semente, a palavra, com louvor, e é isso, o profeta, diz que precisamos, é tomar um tempo, para regar a semente, para adorar a Deus, por aquilo, antes daquilo acontecer, somente tomando Deus, em sua palavra, e você começa, a adorar a Ele, por aquilo, regando, aquela promessa, o que faz, a semente crescer, a água, o que faz, a palavra de Deus, crescer, são os louvores, a Deus, vamos repetir, isso aqui, é palavra, do profeta, de Deus, diga comigo, o que faz, a palavra, de Deus, crescer, são, os louvores, a Deus, aleluia, mas, este louvor, o profeta, diz, que Ele é, antes, de manifestar, fisicamente, aquela bênção, quando Jesus, lhes disse, para esperar, no cenáculo, ou na cidade, de Jerusalém, até que eles, fossem revestidos, com o poder do alto, aquela palavra, caiu, em seus ouvidos, e eles, estavam no templo, continuamente, louvando, a Deus, dia, e noite, o que eles, estavam fazendo, regando, aquela promessa, e então, repentinamente, veio um som, do céu, como um veemente, poderoso, vento, e aquilo, encheu, toda a casa, onde eles, estavam assentados, a palavra, tinha sido, regada, e ela, tomou vida, e começou, a crescer, amém, nós pensamos, que, os discípulos, ficaram dez dias, no cenáculo, cobrando, de Deus, o Senhor prometeu, o Senhor tem que dar, o Espírito Santo, nós estamos aqui, o profeta, diz, eles ficaram regando, a semente, eles criam, que o Espírito Santo, ia vir, e eles estavam, só dando graça, louvor, obrigado Senhor, pelo teu Espírito, que nos guiará, que nos encherá, é isso, glória a Deus, se vocês, é uma pergunta do profeta, feito naquele dia, mas a mensagem, ela não morreu, ela é viva, então ela é para essa noite também, e ele diz assim, se vocês estão querendo o avivamento, comecem a regar, a palavra, amém, se vocês estão querendo o avivamento, comecem a regar a palavra, a promessa, isso me faz sentir religioso, disse o profeta, aleluias, vamos regar a palavra, vamos regar a promessa, com louvor, vamos glorificar a Deus, pelo que Ele prometeu, para nós, vamos glorificar a Deus, por um avivamento, que vai tomar controle, da nossa vida, aleluias, glória a Deus, aleluias, não precisa esperar, a coisa ser manifestada, para depois dar louvor, o louvor, o profeta disse, que é a água, que rega a semente, graças a Deus, por uma igreja, que adora a Deus, graças a Deus, pelo povo, que abre o seu coração, porque isso é água, na semente, oh glórias a Deus, isso é água, na semente, eu não sei, se tem alguma coisa a ver, mas essa tarde, enquanto descansava um pouco, eu sonhei, que eu estava no escritório, e os irmãos, estavam cantando, e de repente, eles começaram, vir almas para o altar, e disseram, pastor Daniel, vem cá, porque eles se surpreenderam, porque era para vir, na hora da chamada do altar, mas estavam vindo, enquanto cantava, vamos regar a promessa, vamos regar a semente, igreja, e Deus fará coisas, em nosso meio, ah, mas pensamos, muitas vezes, que os discípulos, estavam cobrando de Jesus, assim é nossas orações, muitas vezes, cobranças, irmãos, Deus não precisa ser cobrado, a gente sabe, que Ele prometeu, somente regue a palavra, regue a semente, com o Teu louvor, com a Tua gratidão, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na rua, aleluia, tenha resistência, mantenha o culto de pé, por toda a semana, faça como Maria, leve para o assunto, a ser conversado em casa, a palavra, para ser lida, para ser meditado, em casa, depois no trabalho, como ela estava fazendo, quando foi buscar água, Oh glória a Deus, se vocês estão querendo, o avivamento, comece a regar a palavra, a promessa, isto me faz sentir religioso, se você quer sair, da cadeira de rodas, comece a regar a palavra, se você quer sair, daquele câncer, comece a regar a palavra, o pequeno Rick, aqui esta noite, é um testemunho, testemunho de Deus, de que Deus cura o câncer, Ele cura o câncer, Ele cura todas as enfermidades, milhares de vezes, milhares de provas, infalíveis disso, nós temos visto, aleluia, comece a regar, vai regando a palavra, Oh meu Deus, isto é maravilhoso, e o anjo ausentou-se de Maria, mas, a atmosfera, nunca se ausentou nela, Oh irmãos, isso me alegra, aleluia, o anjo se ausentou dela, o pastor despediu o culto, mas o culto, não foi despedido, do coração dela, o culto, se manteve ali, ela tinha capacidade, de reter aquilo, até que a promessa, se cumprisse, vamos regar a semente, no nosso lar, vamos regar, na nossa família, vamos parar de reclamar, vamos, vamos começar a adorar, adeus, mais tarde, passado um tempo, Maria foi visitar Isabel, sua prima, Isabel tinha concebido, já fazia seis meses também, o Joãozinho, o qual seria o precursor, estava no ventre de Isabel, mas disse o profeta, estava morto, não se movia, mas, ah meu Deus, quando a atmosfera, daquele anjo, que tinha se ausentado, da Maria, mas a presença, não havia se ausentado, quando Maria chega, o João, ressuscita, no ventre de Isabel, isso mostra, que a unção, nunca se ausentou, de Maria, por todos os dias, da vida dela, Maria, Isabel disse, tu sabe Maria, que eu concebi, mas eu estou muito triste, porque já faz seis meses, e o menino, não se mexe, ela disse, eu também concebi, mas como você, não é casada ainda, ela disse, o anjo, apareceu para mim, e disse, que se conseguiria, eu iria dar a luz, a um filho, e esse filho, seria chamado Jesus, quando ela falou Jesus, o João chutou, dentro do ventre, oh glória a Deus, aleluia, vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus, aleluia, glórias a Deus, vamos regar a semente, essa noite, oh, o profeta disse, a primeira vez, que o nome foi, foi manifestado, houve a ressurreição, de uma criança morta, no ventre de uma mãe, se a primeira vez, foi assim, todas as vezes, serão assim, vamos falar esse nome, diga comigo, Jesus, 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 nome adorável, aleluia, quer você soltar, a sua voz, e adorar a Deus, e agradecer, e regar, essa semente, em sua vida, glórias a Deus, Deus está aqui, nessa noite, a presença de Deus, está aqui, a adoração, a adoração, regando a semente, vidas sendo transformadas, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, 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 oh, glória a Deus, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, Amém. 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 Vai adorando a Deus. Há quem sabe alguma vida que estava morta e ressuscitou. Quer vir ao altar. Reconciliando-se a Jesus Cristo. Dobrando seu joelho aqui na presença de Deus. Você é livre. Você é livre para adorar a Deus. Amém. Amém. Você pode receber a sua bênção aí no seu banco. Somente vai louvando a Ele. Vai regando a semente. Vai regando com adoração. Com louvor sincero. Solte a sua alma. Amém. 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 Aleluia. 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 Glória, glória a Deus. Glória. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Sinta a liberdade do Espírito Se deseja vir ao altar, pode vir Dobre o seu joelho Adore a Deus Adore do profundo a sua alma Levante suas mãos para Ele Se sentir de correr pelos corredores Seja livre! Adore a Deus! Ele está aqui! Ele está aqui! Amém 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos regar a semente com a adoração Do profundo da sua alma Vamos lá! É somente É somente esperar O que Deus irá fazer Amém 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 Tá sofrendo Tá sofrendo Louve Não importa Louve Amém 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. O mundo não pode compreender. Não, o mundo não pode compreender. Não pense que o teu inimigo vai compreender o desejo que há no seu coração. Não, você não vem pra esse caminho pra ser compreendido. Mas o caminho é o caminho de paz, de amor. O mundo não pode compreender isso. Santo, santo, santo é o teu nome. Digno de toda alma, toda glória. Digno do nosso viver, do meu respirar. Digno, 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 Senhor. Digno, 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 Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Dá-me forças para te adorar Dá-me forças para te louvar Usa-me, Senhor Louro Simplesmente louro Tá chorando louro Precisando louro Tá sofrendo louro Não importa louro Teu louvor invade o céu Porque Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Porque não anjo pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo de noite e de dia Ele abre as suas mãos, sua bênção chegou Com festa louva Com muito louvor 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 com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, de hoje em diante, eu vou regar mais a palavra de Deus com adoração, vamos regar a palavra de Deus, vamos regar as promessas de Deus, com louvor, com gratidão, e você verá coisas grandes acontecerem em nossas vidas, glórias a Deus, aleluias, que Deus te dê capacidade de reter a bênção, capacidade de manter a atmosfera, como Maria teve, nós vamos nos despedir agora, como o anjo se despediu de Maria, e o anjo ausentou-se dela, mas a atmosfera permaneceu com ela, por isso ela foi capaz de passar por tudo o que passou. Senhor nosso Deus e precioso Pai, nosso coração é pequeno, para tanta glória, para tanto prazer, para tanta alegria, mas Senhor, nós queremos agora nos despedir desse culto, mas não da sua presença, como Maria, queremos reter a tua presença, reter a atmosfera, até que tudo aconteça em nossas vidas, leva teus filhos de volta para suas casas, oh meu Deus, eu sei que no decorrer da semana, eles irão como Maria, passo a passo, e a grande luz resplandecente se manifestará, na hora certa, no tempo certo, trazendo a promessa em suas vidas. Conceda isso Pai, te agradecemos pela vitória, te agradecemos pelo batismo do Espírito Santo, te agradecemos pelas curas recebidas, te agradecemos pelo reavivamento em nossa alma, obrigado Senhor, nós te amamos, nós te amamos, oh Pai, receba a nossa adoração, leva teus filhos agora para os seus lares, e que ninguém perca essa atmosfera Pai, mas queremos cultivar isso, queremos regar isso com louvor, com adoração, oh Jesus, me ajuda, me capacita, e capacita cada um de nós, aqui presente, e ao redor dessa terra onde for, todos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Jesus, aleluia, e depois do Senhor Jesus Cristo, amém Jesus, Obrigado.